Oi gente, bem-vindos mais um Dicas da Pri e a receita que eu vou te ensinar hoje vai fazer você voltar lá na sua infância eu vou te ensinar essa delícia de sonho recheado com doce de leite, poucos ingredientes, fica muito fofinho, mega recheado e fica uma delícia quer aprender? Então assiste esse vídeo até o final que tem muita dica importante porque esse sonho é feito de um jeito diferente e rende muito quer aprender? Pega papel e caneta na mão e anota aí então aqui pra massa vocês vão ver que é bem fácil dois ovos 100 ml de óleo 3 colheres de sopa de açúcar refinado 5 gramas de fermento para pão se você quiser usar o fermento fresco aí você pode colocar 15 gramas, tá? 1 colher de sopa de manteiga ou margarina 250 ml de leite vou deixar o sal aqui reservado, nós vamos colocar ele junto com a farinha então aqui vou dar uma misturada, como o leite tá morninho ele já vai começar aqui a derreter a manteiga só misturar gente não tem segredo e essa massa é maravilhosa, com certeza é sabor, cheirinho, lembrança de infância, com certeza então aqui só misturei e agora eu tenho 500 gramas de farinha de trigo aqui tem 3 xícaras e meia, tá? pra quem não tem balança minhas medidas de xícara são sempre de 240 ml então vou misturar um pouquinho dá uma incorporada nessa farinha aqui nos líquidos e aí só agora a gente coloca o sal, por que que eu faço isso? se você colocar o sal diretamente com o fermento, você vai prejudicar o crescimento da sua massa então dá uma misturadinha na farinha de trigo, depois você coloca o sal o sal vai entrar aqui pra realçar o sabor desse sonho, você vai ver que delícia então agora eu vou começar a sovar essa massa vou colocando a farinha aqui aos poucos vou sovando aqui enquanto isso, você já me conta qual o sabor de sonho que você mais gosta gente, quando eu era criança, sem dúvida eu amava esse que a gente fez, que é de doce de leite tenho de creme, tenho recheio de gaiabada, tenho recheio de chocolate qual que vende mais aí na sua região? aonde eu morava no Paraná, vendia muito de doce de leite e de creme hoje a gente já chega a encontrar lá, por incrível que pareça, até de creme de milho, acredita? fica muito gostoso, tem algum sabor de sonho diferente que você já viu por aí nessa cidade? deixa eu saber aqui nos comentários, tá? aqui, só ir misturando e daqui a pouco nós vamos sovar essa massa à mão só ver a nossa massa e ela tá bem pegajosa ainda então o que eu fiz? eu separei aqui mais 100 gramas de farinha de trigo vou colocar mais um pouquinho e agora é bem aos pouquinhos mesmo, tá gente? sovando então na descrição vocês vão ver 500 gramas mais 100 de farinha de trigo, tá? porque pode ser que você precise um pouco mais, um pouco menos farinha de trigo ela vai mudando de qualidade pra qualidade, de marca pra marca então aqui eu vou colocando aos pouquinhos e vou sovando bom gente, aqui eu sovei por cerca de 10 minutos, fui colocando a farinha aos poucos ainda tem farinha aqui, só que é uma massa, ó, ela não gruda mais nas mãos, ela é bem macia essa massa você pode fazer lua de mel também, fica bem gostoso, tá? então agora eu vou separar porções aqui de 80 gramas, de 80 a 85 gramas cada e vou te mostrar como a gente vai deixar ela crescer então agora eu tenho aqui uma forma, ela tá untada e enfarinhada vou deixar ela aqui de lado vou ligar a balança se você não tiver balança, você pode fazer, cortar todas do mesmo tamanho, tá? então nós vamos fazer porções aqui em torno de 80 até 85 gramas vou cortar aqui pra ficar todas do mesmo tamanho então o que que eu vou fazer? eu vou bolear essa massa faz uma bolinha coloca na bancada fecha a mão em formato de conchinha deixa eu afastar aqui pra ficar bem facinho pra vocês verem, ó e é só ir boleando ela desse jeito porque agora ela vai crescer e quando a gente for fritar, ele vai crescer mais ainda então, formato de conchinha bolei a massa vai ficar essa bolinha bem certinha e eu vou colocar aqui vou fazer assim com todas deixando um espaço aqui porque elas vão fermentar agora e vão crescer então enquanto eu tô boleando todas aqui já aproveita pra me contar de que cidade que você tá acompanhando as nossas receitas e se você gosta de sonho assim essas receitas de pão é muito importante eu saber então deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em ter o seu comentário por aqui, tá? então aqui renderam 12 bolinhas de sonho todas estão exatamente com 85 gramas vou cobrir com um pano e vou deixar essa massa fermentando agora por cerca de 30 minutinhos pra gente levar ela pro forno pra pré-assar primeiro antes de fritar você vai ver que assim seu sonho vai ficar super fofinho já pô! passados aqui 20 minutos nossa massa aqui já cresceu bastante olha que linda que ela ficou e agora gente, muito importante presta bem atenção nessa dica vou levar pra assar forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos, tá? porque depois nós vamos terminar de fritar essa massa aqui mas eu preciso pré-assar ela pra ela ficar bem assadinha por dentro e na hora de fritar não ficar cru 180 graus do forno 20 minutos e eu já volto pra ela pronta retirei o nosso sonho do forno tá bem quente ainda mas ó gente, 20 minutos ele vai ficar levemente corado e olha como cresce então agora, o que que eu vou fazer? eu tenho aqui uma panela com óleo ela tá com óleo quente mas não aquele quente pra queimar então nós vamos deixar apenas 20 segundinhos de cada lado pra ele ficar bem douradinho ele vai acabar de fritar por dentro ele já tá pré-assado então vocês vão ver que delícia que vai ficar gente, o fogo aqui não pode ser muito alto, tá? então tem que ser uma temperatura mais baixa do óleo que aí ele vai acabar de assar por dentro vai ficar coradinho por fora vou fazer um por um aqui e eu já volto enquanto eu tô fritando todos aqui já aproveita deixa seu like e deixa seu comentário aqui no vídeo gente, seu comentário é muito importante pra gente alcançar mais pessoas cada vez que você deixa seu like que você deixa seu comentário aqui mais pessoas são alcançadas o YouTube mostra o nosso vídeo pra mais pessoas então deixa aqui nos comentários de onde você tá acompanhando as nossas receitas se você gosta das nossas receitas isso é muito importante, tá? aqui, ó como eu falei pra vocês fica pronto bem rápido vou só virar ele aqui pra mostrar olha só, gente rapidinho já ficou bem coradinho e por dentro tá super assadinho então vou fazer assim com todos vou deixar aqui pra escorrer e eu já volto paparabarapara-papá papá paparapapa paparapá Fritei todos aqui, vocês viram que é bem rapidinho. Só esse aqui, ó, que ficou um pouquinho mais escurinho, ó. Mas agora eu vou esperar eles esfriarem um pouquinho e aí nós vamos passar no açúcar refinado e vou colocar um recheio de doce de leite, que foi a pedido da galera aqui de casa. Então daqui a pouquinho eu volto, quando eles esfriarem um pouquinho, estão bem quentes ainda. Então dá uma leve esfriadinha, vou passar no açúcar refinado, mas eu vou mostrar pra vocês, tá? E vou rechear de doce de leite e eu já volto. Fica aí. Então aqui, esperei esfriar um pouquinho, agora fica mais fácil pra cortar. Tá? Tenho aqui açúcar refinado. Vou cortar o nosso sonho. Não vou cortar tudo. E olha por dentro como ele fica bem assadinho. Agora, só vou passar aqui no açúcar refinado. Já tá pronto pra rechear. Agora, pra rechear, eu tenho aqui doce de leite. Esse doce de leite é o doce de leite polêmico, que eu já ensinei pra você. Vou deixar o link aparecendo aqui em cima, ó. E vou deixar na descrição também, tá? Eu fiz esse aqui na panela de pressão, não é o polêmico que faz no forno, tá? Eu fiz esse na panela de pressão, ficou pronto em 40 minutos. Agora, pra rechear, nós vamos abrir, só colocar doce de leite. Olha que lindo que ficou. Pode caprichar no doce de leite. Só fechar. E já tá pronto. Olha que delícia, gente. Vou fazer assim com todos e eu já volto e te mostro ele pronto. E esse é o resultado do nosso sonho. Muito recheado, muito fofinho, delicioso. Lembrando que você pode fazer com o recheio, o que você quiser. Gente, ele fica muito gostoso. Então, se você já gostou desse vídeo, não esquece de clicar no like. Deixa aqui nos comentários de onde você tá acompanhando as nossas receitas pra eu trazer sempre receitinha com memória afetiva pra você. Vou ficando por aqui. Um beijo, um cheiro. E lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau. Tchau. Tchau.